O Herói Fantasma do Espaço Distribuição da CBS Filmes do Brasil Versão Brasileira A e C São Paulo O Herói Fantasma do Brasil O Herói Fantasma do Brasil O Herói Fantasma do Brasil Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy, Yugi, o homem das cavernas no vale perdido. A CIDADE NO BRASIL O Herói Fantasma do Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O HERÓI Fantasma do Brasil A CIDADE NO BRASIL SPACE GOES